Oi, eu sou a professora Rita. E eu sou o Nino. No vídeo anterior, os professores aqui do Unisantana explicaram o que é a Iniciação Científica. Mas você tem ideia do que é um projeto de extensão? Não, né? Então fica aqui com a gente que você vai descobrir agora. Fora da sala! Um projeto de extensão é um trabalho que aproxima tanto a faculdade da comunidade como a comunidade da universidade. Então tem essa troca de atividades entre eles. E proporcionar ao aluno algo além do currículo oficial dele. Sempre você tem algo a mais para o aluno estar agregando. Isso ajuda muito na formação dele, tanto na base estrutural dele como na parte de extensão. É uma ação que alia as pesquisas feitas dentro da universidade com uma demanda que é para um público externo. Então sempre está vinculando a universidade com a comunidade. O importante do projeto é que você consegue levar o aluno a ter essa questão diferenciada, né? Além do currículo dele. E você consegue que o professor se aproxime do aluno. Tendo essa troca de experiência entre eles. Que fica muito na teoria, sempre, né? Essa coisa de o aluno tem que aprender com o professor e o professor com o aluno. Num projeto de extensão, você tem essa troca que a gente consegue ver muito claro. Nesse vínculo, a própria comunidade se beneficia e ganha valor, ganha qualidade de vida profissional, pessoal, né? No seu dia a dia, no seu cotidiano. Por meio de todas as ações, de todas as pesquisas, do conhecimento científico que é gerado dentro da universidade. Ganha instituição porque ela consegue ter uma formação muito melhor do aluno. E acaba tendo uma visibilidade pela comunidade muito melhor do que projetos somente dentro da sala de aula. Então, atividade extra-sala, né? E se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo ou entra no site. Unisantana.br E se você perdeu o nosso vídeo explicando o que é iniciação científica, acessa a nossa playlist. Até a próxima! Tchau!